Olá, caros amigos. A história que eu vou contar hoje é de Robert E. Howard, criador de toda a saga dos personagens Conan o Bárbaro, Solomon Kane e Ray Kohl. O nome do conto é O Povo Pequeno. A narração é de Marcelo Fávaro e a tradução de Susana Clara. Vamos à história? A minha irmã atirou com o livro que estava a ler. Para ser mais exato, atirou-me com ele. Tolices? Disse ela. Histórias de encantar? Me passo o livro do Michael Weiland. Fez o que ela mandou de forma mecânica, olhando para o volume que lhe tinha desagradado. A história era A Pirâmide Resplandecente, de Arthur Macken. Minha querida menina, observei eu. Essa aqui é uma obra-prima da mais transcendente literatura? Tá bom, mas o problema é o conceito, respondeu ela. Eu acabei me fartando desses contos de fada quando tinha dez anos. Mas isso aqui, veja, esse conto, ele não pretende ser um expoente do realismo corriqueiro? Expliquei-lhe eu pacientemente. É demasiado rebuscado, repostou ela com a determinação dos seus dezessete anos. Eu gosto de ler sobre coisas que poderiam acontecer. Quem era o povo pequeno de quem ele fala? Os mesmos velhos e já estafados elfos e gnomos? Todas as lendas têm uma base factual, respondi. Há uma razão que... Olha, você está querendo me dizer que tais coisas aconteceram mesmo? Exclamou ela. Olha, por favor, não me diga as neiras. Oh, mais devagar, minha menina. Disse eu, admostrando-a, ligeiramente irritado. O que eu quis dizer foi que... Todos os mitos tiveram um início concreto. O qual, mais tarde, foi alterado, distorcido, de forma a adquirir um significado sobrenatural. Os jovens, continuei eu respondendo com um fraternal franzir de sobrancelhas ao beicinho que ela fazia. Os jovens têm por norma tanto aceitar inteiramente como rejeitar por completo tais coisas, caso não as compreendam. O povo pequeno a que se referia Mekin, era supostamente o descendente pré-histórico do povo que habitava a Europa, antes de os celtas iniciarem a sua expansão a partir do norte. Eles são conhecidos por vários nomes. Turanianos, Pictos, Mediterrâneos e como comedores de alho. Eram uma raça de pessoas pequenas. Hoje em dia, podem ser encontrados traços de sua fisionomia nas regiões primitivas da Europa, da Ásia, nos bascos espanhóis, nos escoceses de Galloway e até nos lapões. Trabalhavam a terra e eram conhecidos entre os antropólogos como homens do Neolítico ou da Idade da Pedra Polida. Relíquias desse período mostram claramente que, na altura do início da Idade do Bronze, esses povos já tinham alcançado um nível comparativamente alto de cultura primitiva, o qual fora iniciado pelos antepassados dos celtas. Ou seja, pelos nossos antepassados pré-históricos, minha cara jovem. Esses, por sua vez, exterminaram ou escravizaram os povos mediterrânicos e foram, por seu turno, expulsos pelas tribos teotônicas. Por toda a Europa, especialmente na Bretanha, reza a lenda que esses pictos, para quem os celtas olhavam como tendo pouco a ver com a raça humana, fugiram para as cavernas subterrâneas e ali viveram, saindo apenas à noite, altura em que provocavam incêndios, matavam, raptavam crianças para as usarem nos seus sangrentes rituais religiosos. Sem dúvida que essa teoria é muito exagerada, é claro. Os descendentes do povo das cavernas, esses anões esquivos, procurariam indubitavelmente refúgio nas cavernas. E, sem dúvida, arranjariam maneira de viver sem serem descobertos através de muitas gerações. Ah, mas isso foi há muito tempo, disse ela demonstrando um leve interesse. Se alguma vez existiram essas pessoas, agora estão mortas. Repara, estamos mesmo na região em que eles deveriam habitar e ainda não vi qualquer sinal deles. Eu abanei com a cabeça. A minha irmã, Joan, não era afetada pela estranha região ocidental da Inglaterra da mesma maneira que eu. Os enormes menires e cromeleques que se erguiam gravemente sobre as chanecas pareciam trazer-me vagas memórias raciais que espicaçavam a minha imaginação celta. Talvez, continuei eu, acrescentando inadvertidamente. Talvez tenha ouvido o que aquele velho aldeão disse, o aviso que nos fez sobre passar a noite pelos brejos. Ninguém o faz. Tu és muito sofisticada e corajosa, minha cara. Mas aposto que não passaria uma única noite sozinha naquelas ruínas que se veem da minha janela. Ela pousou o livro que tinha na mão e os olhos saiscaram-lhe de interesse. Pois eu farei, exclamou ela. Irei provar. Esse aldeão disse que ninguém se aproxima daquelas velhas pedras depois do pôr do sol, não é? Pois irei lá passar o resto da noite. E ela se levantou. E eu percebi imediatamente que tinha cometido um erro. Tu não, poxa. Tu não vais. Claro que não. Disse-lhe eu, muito decidido. O que as pessoas iriam pensar? E o que me interessa isso a mim? Repostou ela, demonstrando bem o espírito moderno da nova geração. Não tens nada que fazer à noite numa chaneca. Respondi-lhe. Se assumirmos que estes velhos mitos não passam de histórias, existem, no entanto, Muitos indivíduos duvidosos que não hesitariam em fazer-lhe mal. Uma menina indefesa como tu não é seguro para uma jovem andar sozinha na rua. Ah, queres tu dizer que sou demasiado bonita? Perguntou ela ingenuamente. Quero dizer que és demasiado imprudente. Retorquia, assumindo meu papel de irmão mais velho. Ela fez-me uma careta e ficou calada por momentos. Eu conseguia ler a sua mente ligeira com uma absurda facilidade. Poderia adivinhar pelas suas seições pensativas e pelos olhos brilhantes Aquilo em que ela estaria pensando. Via, já rodeada por uma multidão de amigos americanos E conseguia adivinhar as palavras exatas que ela iria pronunciar. Meus queridos, passei uma noite inteira nas mais românticas ruínas da Inglaterra Ocidental As quais supostamente estavam assombradas. Começava a amaldiçoar-me mentalmente por ter falado no assunto Quando ela me disse abruptamente De qualquer forma irei fazê-lo Não creio que me façam mal E por nada deste mundo deixaria de viver uma aventura semelhante Johan, disse eu Proíbo-te de saíres sozinha nesta ou em qualquer outra noite Os seus olhos saiscaram e imediatamente Desejei ter expressado essa minha ordem de uma forma mais sutil A minha irmã era voluntariosa e impulsiva Estando habituada a que lhe fizessem todas as vontades E não tinha muita paciência para restrições Não me podes dar ordens Disparou ela muito arrelhada Desde que saímos da América Que não fazes mais nada se não aborrecer-me Mas tem sido necessário, menina Respondi eu com um suspiro Acredita que me ocorre uma série de passatempos muito mais agradáveis Do que viajar pela Europa com uma irmã obcecada pelas últimas modas A sua boca abriu-se como se ela me fosse responder bruscamente Mas acabou por encolher os ombros estreitos E voltou a sentar-se na cadeira com o livro na mão Está bem De qualquer forma Eu também não tinha muita vontade de o fazer Observou ela como quem não queria a coisa Fiteia com desconfiança, claro Pois normalmente ela não se deixava convencer com tanta facilidade Na verdade Alguns dos momentos mais angustiantes da minha vida Tinham sido aqueles em que eu fora obrigado a lisonjeá-la E persuadi-la a abandonar o seu comportamento rebelde Ainda não estava totalmente convencido Quando minutos mais tarde Ela anunciou que iria se deitar E se dirigiu para o quarto Que ficava do outro lado do corredor Mesmo em frente ao meu Apaguei a luz e aproximei-me da janela Esta oferecia-me Uma vista desafogada Dos estereis e sinuosos Terrenos da janeca A lua tinha acabado de aparecer E a terra brilhava de forma estranha Sobre a luz dos seus frios raios Estávamos no final do verão E o ar mantinha-se quente No entanto Toda a paisagem parecia fria Gélida e ameaçadora Do outro lado do brejo Via erguerem-se De um modo austero e tenebroso Os rugosos e imponentes menires Dos cromeletes em ruínas Esquios e tenebrosos Agigantavam-se à luz do luar Como fantasmas silenciosos do passado Não adormeci logo Pois estava magoado Com o evidente ressentimento Da minha irmã E fiquei deitado Durante muito tempo A pensar e olhar para a janela Claramente emoldurada Pelo luar prateado Por fim Caí numa sonolência agitada Através da qual Exoassavam sonhos indistintos Nos quais formas Fantasmagóricas Deslizavam furtivamente Acordei sobressaltado Sentei-me e olhei em meu redor Atarantadamente Esforçando-me Para despertar Os meus sentidos Entorpecidos Um sentimento opressivo Como o de um perigo iminente Pairava à minha volta Esse sentimento Desapareceu logo Que acordei por completo Mas permanecia Contudo A estranha memória De um confuso sonho Do qual uma névoa branca Flutuara Através da janela Para tomar a forma De um homem alto De barba branca Que sacudira o meu ombro Como se me quisesse despertar Todos nós Estávamos familiarizados Com a peculiar sensação De acordarmos De um sonho mal E da vaga e diminuta Sensação de pensamentos E sentimentos Apenas parcialmente Recordados Mas quanto mais Desperto eu ficava Mais forte Se me impunha Esse sentido De perigo Levantei-me De um salto Agarrei as minhas roupas Corri para o quarto De minha irmã E escancarei a porta É claro O quarto estava vazio Corri a escada abaixo E interpelei O poteiro Que me fazia Fazia o turno Da noite Que o pequeno hotel Ainda mantinha Por qualquer razão Obscura A menina Costigan Caro senhor Pouco depois Da meia noite Ela desceu Trajada com roupa De sair Foi a cerca De meia hora Disse-me Que iria Dar um passeio Pela chaneca Para que eu Não me preocupasse Se ela não Tivesse voltado Dentro de pouco tempo Saia apressadamente Do hotel Com o coração A bater De forma Descompassada Ao longe Do outro lado Do brecho Vi as ruínas Íngremes E austeras Sob a luz Da lua E foi pra lá Que eu corri Passado pouco tempo Apesar de me terem Parecido horas Vi uma figura Esguia Uns bons metros Diante de mim A menina Não tinha pressa E Apesar do avanço Que me levava Eu estava ganhando Terreno E em breve Ela poderia me ouvir Já respirava De um modo Ofegante Devido aos meus Esforços Mas estuguei O passo A aura Desse pântano Era como Uma presença Tangível Oprimindo-me E tornando-me Os membros Pesados E combinava-se Com aquele Mal pressentimento Que não parava De aumentar Naquela altura Bastante Afastada De mim Vi a minha irmã Parar subitamente E olhar A sua volta Como se sentisse Confusa O luar Espalhava Um manto De ilusão Eu podia Vê-la Mas não podia Não conseguia Apurar O que é Que lhe teria Causado Aquele repentino Terror Desatei a correr O meu sangue A correr-me Desenfreadamente Nas veias Mas de súbito Gelou-se-me Logo que eu ouvi O ecoar De um grito De desespero A minha irmã Andava aos zigue-zagues E gritei-lhe Para que corresse Na minha direção Ela me ouviu E começou a se dirigir A mim Correndo como um antílope Assustado E foi então Que eu vi Sombras Indistintas Moviam-se Rápida e bruscamente A sua volta Pequenas formas Diminutas E Mesmo A minha frente Postava-se Uma sólida Muralha Dessas mesmas Criaturas Percebi então Que lhe tinham Bloqueado o caminho Impedindo-a De chegar Até mim De súbito Acredito que Instintivamente Ela se voltou E correu Para as colunas De pedra Perseguida Por toda Essa oda Exceto Por aqueles Que tinham ficado Para me impedirem O caminho Eu não tinha Nenhuma arma Nem sentia Que precisasse De uma Um jovem Forte Atlético Pois além do mais Eu era um talentoso Pugilista Amador Seria capaz De descerir Poderosos murros Com ambas as mãos Naquele instante Todos os instintos Primários Me cegaram Era um homem Das cavernas Determinado A vingar-me De uma tribo Que procurava Roubar Uma mulher Da minha família Eu não sentia medo Eu só queria Lutar com eles Sim Mesmo que Todos os Vermes Do inferno Se erguessem Daquelas cavernas Que proliferavam Pelas janecas De certo Eu os tinha Reconhecido Já há muito Que os conhecia E todas as antigas O que não Pestanejavam As grotescas Faces Quadradas Com exceições Inumanas E um brilho De punhais Afiados Nas suas mãos Deformadas E então Com um salto Felino Fiquei no meio Deles Como um leopardo Rodeado Por chacais E os detalhes Do que se passava Desapareceram Numa rodopiante Neblina Avermelhada Fossem O que fossem Eram seres Vivos Os seus rostos Ficaram Magoados E seus ossos Partiam Sobre as pancadas Dos meus punhos Enquanto O sangue Deles Escurecia As pedras Banhadas Pelo luar Um dos punhais Que eles tinham Cravou-se-me E profundamente Na coxa E então A medonha Horta Separou-se E fugiu A minha frente Como os seus Antepassados Tinham fugido Perante os meus Deixando Para trás Quatro formas Atarracadas Estendidas Na charmeca Fazendo pouco Caso Do meu ferimento Retomei A terrível Corrida Naquela altura Johan Que já chegar As ruínas Druídicas Tinha-se Encostado A uma das colunas Completamente Exausta Procurando Desenfreadamente Proteção E obedecendo A um vago Instinto Tal como Algumas mulheres Do seu sangue Costumavam Fazer Em tempos Idos Os medonhos Seres Que a perseguiam Aproximavam-se Cada vez mais Iriam Alcançá-la Antes de mim Deus sabe Como aquele cenário Já era em si Bastante grotesco Porém Num recôndito Canto Do meu cérebro Horrores Ainda mais De som Me sussurravam Recordações De sonhos Onde criaturas Anormais Perseguiam Mulheres De pernas E braços Muito brancos Através De brejos Como aquele Memórias Furtivas De eras Onde as alvoradas Eram jovens E os homens Lutavam contra Forças Que não eram Humanas A jovem Desmaiou E ficou Deitada Junto A base Da alta Coluna Como se fosse Um lastimável Monte De roupa Branca Eles aproximavam Se cada vez Mais O que iriam Perpetrar Não sei Mas os Fantasmas De memórias Retustas Sussurravam-me Que iriam Fazer algo De hediondo Algo Viu E medonho Nos meus lábios Irrompeu um grito Selvagem E inarticulado Nascido Do mais puro E elementar Terror E desespero Eu não conseguiria Chegar até ela Antes de que Aqueles Demônios Terem levado A sua Avante Os séculos E as eras Tinham regredido O que estava A acontecer Era o que se passara No início E o que se seguiu Eu não sei explicar Mas penso Que aquele grito Selvagem Ecoou Através Da vastidão De todos os tempos Até chegar Aos seres Que os meus Antepassados Veneravam E que o sangue Respondeu Ao sangue Sim Um grito Daqueles Poderia ecoar Não se tratou De uma Materialização Gradual Essa figura Transformou-se Subitamente Num ser Claramente Recortados Contra o luar E era um Homem alto De barba Branca Coberto Coberto Por longas Vestes Tratava-se Do homem Que eu Vira No meu Sonho Um Druida Respondendo Mais uma Vez Aos Desesperados Chamamentos De alguém Da sua Raça A sua Testa Era alta E nobre Os olhos Místicos E perspicazes Pelo que eu Pude perceber Mesmo de onde Eu vinha Correndo O seu braço Se levantou Num gesto Imperioso E os seres Recuaram Afastando-se Cada vez mais Até que se Separaram E fugiram Desaparecendo Subitamente Deixei-me Cair de joelhos Ao lado Da minha Pobre irmã E a Abracei Pouco Depois Comecei A olhar Para o Homem Com sua Arma E o Escudo Prontos A Combaterem O Poder Das Trevas Protegendo As Tribos Indefesas Como No Início Do Mundo Então Ergueu A sua Mão Por Cima De Nós Como Se Estivesse A A A A A A A A E Então Ele Também Desapareceu E o Campo Ficou Desabitado E Completamente Silencioso O Povo Pequeno De Robert E Howard Sejam Bem-vindos A mais Um Conto Do Canal Conto Um Conto Eu Sou Professor Marcelo Fávaro E O Que Que A Gente Pode Falar Aqui Desse Conto Interessante Tem Um Bom Enredo Porém É Mais Do Mesmo Daquela Turminha De Escritores Que Usam A Sua Fobia Por Povos Não Europeus Para Criar Monstros Criar Vilões Então Os Povos Escuros Sempre Ainda Tinha Essa Idade De Raça Hoje A Gente Fala De Etnias Já Que Nós Somos Da Mesma Raça Porém Ele Trata Como Seres Ruins Menos Evoluídos Dotados De Aspectos Raivosos Sequestros De Crianças Cultos Com Sacrifícios Etc É Aquele Mesmo Pano De Fundo Que Ele O Lovecraft Usam Para Criar Povos Para Estimular Ainda Mais Aquele Racismo Que Ele Usa É O De Sempre Mas A História Não Fosse Essa Constante Necessidade Que Eles Têm De Colocar Povos Africanos Como Vilões Ali Um Bom Conto Até A A Consegue Imaginar Esses Povos Menores Então Provavelmente Ele deve Ter usado Alguma Reportagem Que Ele Tenha Lido De Algum Povo Africano Que Tenha Estatura Menor Talvez Até Os Pigmeus Antigamente Era Comum Você Chamar Claro Não Deixava De Ser Odioso Mas Chamar Aquela Pessoa Pequenininha Da Sala Na Escola De Pigmeu Mas Um Povo É Um Grupo Étnico Claro Exoticamente Baixos Em Estatura Eles São Da Etnia Mibuti Que Vivem Na Bacia Do Congo Onde Os Homens Adultos Crescem A Menos De 1 Métro E 50 Né Existem Também Pigmeus Do Sul Da África Na Oceania Na Bolívia Na Ruanda Uganda E Na República Democrática Do Congo E Todo Tipo De Particularidade Para quem É Um Curioso É Interessante De ser Estudado Deveria sim E Dizem Até Que Tem Uma Uma Origem Aí Uma Explicação Científica Falando Que Tem Baixos Níveis De Luz Ultra Violeta Nas Florestas Equatoriais Isso Pode Significar Que Relativamente Pouca Vitamina D Pode Ser Feita Na Pele Humana Limitando Assim A Absorção Do Cálcio Na Dieta De Crescimento E Na Manutenção Óssea Que Teria Produzido Essas Florestas Muito Densas Parece Passava Pouco A Luz Do Sol E No Decorrer Da Evolução Das Espécies Teria Produzido Seres Humanos Menores E Há Uma Lenda Que Diz Que Os Povos Pigmeus Primordiais Seriam Os Kass Com K A S Era Um Povo Muito Alto Que Passava De 2 Metros E 20 Na Média De Altura E Que Havia Sido Expulso Das Densas Florestas Equatoriais Por Uma Maldição Há Quase 5 Mil Anos Pelos Ancestrais Dos Bantos E Aí Originou Esses Grandes Costumes De Hoje De Diz Diz Que Esse Povo K Passaram Mais De 3 Mil Anos Sem Poder Ver A Luz Do Sol E Passado Esse Tempo Foram Denominados Pigmeus Pelas Tribos Bantas Da Região Tudo Isso É Muito Interessante E É O Que Muitos Ouvintes Vieram Me Pedindo Principalmente Depois Da Minha Última Narração Do Chamar De Cotulho Que Eu Mantivesse A Versão Original Com Todos Os Preconceitos Mas Que Eu Abrisse Espaço Pra Que Seja Tivesse Uma Discussão Sobre O Uso Desses Termos Racistas E É Isso Que Eu Estou Fazendo Aqui Que Uma Coisa Que Destrói Qualquer Preconceito É O Conceito Você Ter O Conceito Verdadeiro O Estudo Sobre Determinado Assunto Ele Acaba Minimizando A não ser Que aquele Preconceituoso Seja Preconceituoso Porque Ele Quer Ser Preconceituoso Ele Encontrou Um Conceito Próprio Ali Criado Na Mente Dele E Aquele Conceito Pra Ele Tá Ótimo E Ele Se Orgulha Daquele Conceito Mesmo Que Seja Pouco Factual Pouco Fatídico Pouco Verdadeiro Mas Que Pra Ele É Um Ursinho Gostoso De abraçar Eu Sinceramente Gostei Desse Conto Imagina Eu tenho Uma irmã Mais nova Que é Uma filha Pra mim A Marina Onde Eu Tô Ela Tá Do Lado Ali Ela Se Tornou Professora Também A Marina Fávaro A Marina Fávaro Se Tornou Professora De Português E Onde Eu Estou Ela Trabalha Comigo Ela Fim De Semana Tá Comigo Ontem Ela Tava Aqui Em casa E Hoje Eu tava Almoçando Com Ela Também E Eu Imagino Como Deve Ser Horrível Você Perder A sua Irmã E Ver Ela No meio Do escuro Numa floresta Com Seres Ali Que Estavam Levando A irmã Do cara Embora Né Poxa Ele Poderia Ter Usado Gostei Desse Conto Tem Elementos Aqui Bem Assustadores Mesmo Imagino O terror De Você Ver Su Irmã Ali Né Gostei Do Conto Com Todas As Ressalvas Que Foram Ditas Aí Se Você Concordou Comigo Deixe O seu Comentário Se Você Não Concordou Deixe Se O seu Comentário Respeitoso Que Com Respeito É Um Dos Poucos Canais Que É Meio Que Livre Dos Haters Né Difícil Ver Alguém De vez Em Quando Acontece Viu Tem Mas Muito Raro Tem Gente Que Fala Ô Marcelo Parece Você Tem Um Ovo Na Boca E Realmente Pode Ocorrer Por Dois Motivos Eu Tenho Desvio De Septo Então A Maioria Da Minha Respiração É Feita Pela Boca Eu Tenho Essa Dificuldade E Segundo Porque Eu Uso Aparelho Então Aparelho Falha Bastante De Falar Né Mas Eu Tento Diminuir Tem Gente Que Não Gosta Da Interpretação Preferir Uma Uma Leitura Básica Né Os Pigmeus Por Viver Na Floresta Tropical Escura Quente Úmida Encontraram Isso Eu Respeito Muito Quem Faz Esse Tipo De Narração Só Que Eu Fiquei Muito Tempo No Teatro Eu trabalhei Muito Tempo Com Clown De Palhaço Nos Circos Então Eu Tendo Naturalmente A Pegar O Sentimento Daquela Leitura E Transpor Né As 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 Bonitinho Mas Tem Tem Gente Que Manda Mensagem Feia Mesmo De Toda Forma Ai Claro Gente Eu Quero Agradecer Imensamente As Pessoas Que Ajudam O Canal Porque Está Cada vez Mais Difícil Porque O Youtube Ele Monetiza Tipo Migalhas Mesmo O canal Tendo 50 mil Inscritos Ele Tem Não Chega Um Quarto De Um Salário Mínimo Então É Mais Pelo Amor Mesmo De Ler De Contar Histórias De Dividir Com Vocês Então Quem Quiser E Puder Ajudar E Querer Ajudar Serei De Total Gratidão Lembrando Que O nosso Pix Está Aqui Marcelo FC 18 Arroba Hotmail .com Muito Obrigado Meus Queridos O E E Amém.